Com a virada do relógio, a nossa expectativa pra este Corinthians de hoje, pra este Corinthians de Buenos Aires. De lá, fala o repórter Pedro Ramiro. Alô, Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Elia? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na rádio. Bandeirantes falamos direto da Caça Roçada, a casa do governo argentino, onde há uma expectativa muito grande aqui justamente pra esse duelo contra a equipe do Racing, Corinthians e Racing. Você sabe que eu comentei aqui na rádio Bandeirantes mais cedo que eu não tava achando os corinthianos. Por onde andavam os corinthianos? Achei. Chega aí, rapaziada, ó, quatro corinthianos pra quem tá no YouTube da rádio Bandeirantes, acompanhando esses corinthianos aqui, ó. Vou fazer perguntas rápidas, vamos lá, qual o seu nome? Leandro. Ô, Leandro, o negócio é o seguinte, chegou quando aqui? Cheguei aqui na terça-feira. Terça-feira, tranquilidade, não pegou problema com a greve. Problema nenhum, inclusive na alfândega passamos rapidinho. Pode falar quanto pagou no ingresso, não? O nosso ingresso é por 60 reais. 60 reais é um preço ok, boa. Leandro, tô do lado aqui do? O William. O William, o William chegou aqui quando? Chegamos hoje de manhã. Hoje de manhã. Viria ontem ou já tava programado, não? Viríamos ontem, mas devido à greve, o nosso voo foi cancelado e conseguimos reagendar o voo para hoje de manhã. Vai no mesmo setor que o Leandro? Mesmo setor, setor só de corinthiano. Boa, vamos aqui também do nosso lado, deixa eu ver se a câmera tá pegando, tá pegando, e você, meu amigo? Adiel. Adiel, o Adiel chegou quando? Cheguei terça-feira. E aí, hoje, quem que passa? Não precisa nem responder, né? É Corinthians, né? Corinthians. 2x0 o Coringão. Vamos ver aqui do meu lado, ó. Vamos do meu lado aqui, puxando a câmera também pra quem tá no YouTube da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, como você chama? Júnior. Júnior. E aí, expectativa pra hoje, como que tá a situação desse Corinthians, hein, cara? Confiante, vamos pra cima, ganhar de 1x0. Se chegam pra você e falar assim, ô Júnior, o negócio é o seguinte, a gente tem um... Ó, você pode escolher um. Um título e o rebaixamento, ou ficar na Série A e sem título? Série A e sem título, com certeza. Mas a gente vai ganhar o título da Sul-Americana e vamos escapar do rebaixamento. Aqui é Corinthians. Oi, Elia. Boa! Não, só pra te dizer o seguinte, tô feliz em ouvir os corintianos por aí, feliz em saber que a torcida tá chegando, encantado, primeiro com a possibilidade da gente poder transmitir em loco uma partida tão importante quanto essa. Segundo, segundo porque, olha, um ingresso de 60 reais. Veja, é o Racing de Avejaneda jogando a sua vida hoje, uma partida histórica pra eles, uma premiação incrível de 2 milhões de dólares que vai fazer uma diferença gigantesca pro caso do Racing chegar a uma decisão de Copa Sul-Americana e ainda assim o ingresso de 60 reais. Essa realidade, ou seja, aqui no Brasil o ingresso como esse hoje estaria por baixo 300 reais. Então é muito interessante que a gente tenha isso em mente. não adianta quando o seu time alcança as melhores posições, os melhores lugares, você querer cobrar daquele cara que é o abnegado torcedor, aquele cara que te fez chegar até onde você está, você esfolar esse torcedor. Então fico muito feliz aí que o Racing possa cobrar 60 reais de ingresso. À frente da Casa Rosada, meu caro Pedro Ramiro, ontem tava um calor danado, 28 graus. Como é que tá hoje aí? Hoje tá quente também, viu, Elia? O negócio tá quente, acho que uns 28 graus, né? Tô sem a temperatura aqui do termômetro. 28, 29 graus, o negócio tá quente. E inclusive tá igual o Brasil, né? Porque o Brasil também, eu tenho falado que tá quente por aí, até menos calor do que aqui na própria Argentina. A expectativa é que se mantenha assim até no fim de semana. Olha, jogo quente o Corinthians vai enfrentar contra um Racing, viu, Elia? Porque é o Racing, eu tenho conversado com alguns torcedores do time da Argentina aqui, e eles têm falado que é a final mais importante em 32 anos. Porque a última vez foi naquela disputa de Supercopa da Libertadores que o Racing perdeu pra equipe do Cruzeiro, acabou sendo eliminado pra equipe do Cruzeiro na disputa, na grande final perdeu por 4x0 aquele Cruzeiro do Jair, o técnico e tudo mais. E o Racing que tinha o Gustavo Costas, que é o técnico hoje, na época ele era jogador. Ó, eu vou passar a provável escalação do Corinthians, vou até perguntar pra rapaziada o que que eles acham, ó. Vamos a provável escalação do Corinthians pra hoje. Hugo Souza, na lateral direita, Fagner, a dupla de zaga, André Ramalho e o Félix Torres, na lateral esquerda, o Matheus Bidu. E aí no meio de campo, muito provavelmente, o José Martínez, Charles, mais à frente, Garro, Carilho e a dupla de ataque. Aí fica a dúvida, viu, Elia? Porque a dúvida é se o Memphis vai poder atuar entre os titulares. A condição física dele não é das melhores, mas muito provavelmente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Gosta desse time? Gosto, gosto. Talvez só eu trocaria o Charles pelo Breno Bidon. Gostei, gostei da escalação. Eu achei boa. Gostei, mas eu trocaria o Fagner pelo Matheusinho. Prefere o Matheusinho? Prefiro que ele dá mais velocidade pro ataque, a gente precisa fazer gol pra poder passar. E no ataque, se o Memphis não conseguir jogar, Thales Magno ou Romero, quem você prefere? Thales Magno, com certeza. Thales Magno entre os titulares. Ô, Elia, então essa é a expectativa. Eles estão meio desanimados, né, Elia? Não, não é. Torcedor tá apreensivo, né? Torcedor tá preocupado, torcedor tá com aquele momento de ansiedade, porque hoje é um jogo fundamental pro time do Corinthians. Manda um abraço pra todos aí e eu vou te dar a escalação em absoluta primeira mão aí, ó. Pode colocar no viva voz aí pros torcedores do Corinthians, que eu vou te dizer o time que vai jogar. Passarinho me contou que o Corinthians hoje entra em campo com Hugo Souza, Mateuzinho e não com Fagner. Aí sim, você acerta, você acerta a vaga, a zaga, porque obviamente você vem com a zaga, que é a zaga titular do time do Corinthians, inclusive com o Félix Torres. E eu acho fundamental que o Bruno Bidon esteja no lugar do Charles, mas você acertou. Vai jogar o Charles, eu tô com o torcedor do Corinthians aí que também prefere o Bruno Bidon, mas vai jogar o Charles, a informação que eu tenho é que vai jogar o Charles. E ele vai jogar um 4-4-2 com o Memphis Depay e com o Yuri Alberto. Portanto, sim, você acerta a zaga inteira, o goleiro obviamente, mas o lateral direito não será o Fagner, será o Mateuzinho. Aí você vem pro meio campo, acerta o meio campo também, mas eu preferiria o Breno Bidon, mas vai jogar o Charles. E no ataque, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, esse, o time do Corinthians, pra partida contra o Racing, 4-4-2, pra um time que sabe que precisa vencer, mas em caso de empate, o Hugo Souza se garante lá atrás. Só pra gente terminar, né, Pedro? É verdade, é verdade. Então, ó, o Eli até trouxe a informação que muito provavelmente o Mateuzinho deve tomar essa vaga no Fagner. Você não falou sobre o Mateuzinho, prefere o Mateuzinho do que o Fagner? Prefiro o Mateuzinho, vou de Mateuzinho no lugar do Fagner. Mas o Corinthians renovou com o Fagner até 2026. É, eu acho assim que pode colocar o Mateuzinho no primeiro tempo, deixar o Mateuzinho no primeiro tempo, segundo tempo o Fagner. que ele cruza bem, hein, pra alguém tá concluindo ali e fazendo o gol. Ó, vou contratar como comentarista da Rádio Bandeirantes. Negócio é o seguinte, pra devolver pro Elia Júnior, ó. Vamos, vamos, Corinthians! Essa noite teremos que ganhar! Vamos, vamos, Corinthians! Aí sim, é a festa corintiana no microfone da Rádio Bandeirantes pra você nesta quinta-feira de grande expectativa. Casa Rosada, casa do governo argentino, onde hoje habita o Javier Millet, atual presidente da Argentina. Historicamente, é o palco e o centro do governo argentino. Neste momento, a expectativa é de que o Corinthians possa fazer a festa. Ontem, o Cruzeiro jogou e venceu. Apertado, é verdade, mas venceu o time do Lanús. Em tese, o Lanús é uma equipe mais fraca, menos qualificada do que o Racing. Em tese, a tarefa do Corinthians talvez seja a mais dura hoje em Avejaneda. Essa é a melhor expectativa pra você nesta quinta-feira de grandes jogos. Nesta quinta-feira de Racing e Corinthians, na melhor cobertura do Rádio Esportivo do Brasil aqui na... Rádio Esportivo do Brasil aqui na...